Seguinte, pessoal, hoje o Nitrão é o Naruto e temos que evoluir os nossos poderes, esse cara mais poderoso, ao ponto de ter os Jutsus mais poderosos do mundo, exatamente, e no caso, somos o Naruto com um desbloqueio, entendeu? Podemos fazer qualquer Jutsu, só que pra isso, a gente precisa evoluir e melhorar os nossos poderes. Por exemplo, aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no nosso Jutsu Clone da Sombra aqui, ô, parcerão, que é o Jutsu que o Nitrão tem, que atualmente é um dos mais fortes que eu tenho. Ou, por exemplo, aqui, a gente tem também os Jutsus, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, substituição, vamos lá, tum, tá maluco, filhão, olha isso, saímos de lá e eu não sei onde que eu tô aqui agora, ali, 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 ó, tava ali e agora já tô aqui já com o meu Jutsu de substituição. Ou, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, calma aí, que, 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 beleza, pronto, clones, crianças, é, não é muito bom esse Jutsu aqui, mas é isso, né? E a parada é o quê? O Hokage deu a missão da gente proteger um pergaminho super secreto, eu nem devia estar falando tão alto assim, entendeu? Porque a gente tá aqui, ó, numa missão ultra secreta com esse pergaminho aqui, que é um pergaminho super secreto da Vila da Folha e temos que protegê-lo. E acabar com os monstros daqui, com os, os ninjas malignos, entendeu? Pra gente ficar mais poderoso e eles querem pegar da gente. Olha ali, embaixo ali, tem alguns bandidos querendo roubar isso da gente, porém, como temos Jutsus aqui, habilidosos, podemos acabar com eles com toda certeza. Vamos lá aqui, ó, Jutsu substituição, moleque, corte do céu, boa, 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 eles estão ali, ó, sendo enganados pelo meu Jutsu... Ué, esse aqui tem outro, rapaz? Jogar isso aqui fora, esse aqui deve ser enganação esse negócio, com certeza. Vamos lá, clone da sombra! Ataca, ataca, parceirão! Eu tenho que derrotar aproximadamente 10 deles aqui pra mim conseguir evoluir aos meus poderes, entendeu? E eles têm aqui, ó, algumas coisas roubadas, né? Então, assim... Pera aí... Ai, meu Deus, clone das sombras! Ah, vocês acham que... Ih, rapaz, a gente usou errado. Pronto! Clone da sombra, perfeito! Cara, o bom é que a gente é o Naruto, então a gente tem muito chácara comparado a um ninja normal, beleza? Derrotamos aqui, ó, dois deles, agora a gente tem que derrotar mais oito deles aqui, ó. Vou derrotar esses dois de brincadeira, parceirão. Eu tenho vários clone da sombra, filhão, você tá de brincadeira? Deixa eu fazer aqui, ó, o meu carregamento de chácara, primeiramente. Olha lá os crianças, olha lá, batendo nos bichos. Tá, a gente derrotou aproximadamente 5 já até agora, né? Então a gente tem que encontrar mais 5 desses bandidos pra gente derrotar. 5 deles, eu acho que não é tão difícil, né? E a gente pode derrotar de vários jeitos imagináveis, entendeu? Vários jeitos supremos aqui. Eu só preciso encontrar algum deles porque eles geralmente se escondem pelas árvores pra querer roubar as pessoas, entendeu? Então a gente tem que encontrar eles porque o Nitral vai evoluir e vai ficar muito poderoso hoje. Vocês vão ver aqui. Ah, cadê agora? Deixa eu dar uma procurada. Deixa eu ver onde tem por aqui esses bandidos, né? Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver onde pode ter. Eles ficam andando por aí aleatoriamente, né? Bem, tem outra coisa também aqui, ó. Que eu posso usar essa máscara da Ambu aqui pra ficar disfarçado. Que o Hokage me deu pra ficar disfarçado por aí, né? Só isso, basicamente. Mas eu não vou utilizar não porque eu não tenho medo desses bandidinhos aqui não, parceira. Eu vou acabar com eles com certeza. Tá, ah, deixa eu ver aqui aonde tem algum aqui. Já sei, deixa eu... Vamos lá, vamos lá aqui usar os meus pulos ninjas aqui, ó. Tchau, tchau. Cara, olha que legal. Ali tem mais um, ali tem mais um. Pilantra! Cola aqui, ó, parceirão. Cola aqui. Pera aí, deixa eu fazer assim. Ih, tem dois aqui. Perfeito, tá. Aí depois a gente tem que derrotar só mais três. Vamos lá. Juntos, clã das sombras. Vamos, clãs. Me ajudem, me ajudem. Perfeitos aqui, ó. Calma aí, calmou, calmou. Tinha uma ideia, tinha uma ideia. Ih, rapaz, fiquei preso aqui nas folhas. Pilantras! Era uma armadilha isso aqui, certeza. Beleza, temos que derrotar mais poucos aqui agora. Pronto! Taquei aqui, ó, explosivo neles. Aqui, ó. Vai lá, pisa aí, filhão. Pisa aí, filhão. Explodiu! Já era, filhão. Já era, filhão. Ah, molequeote. Tá, deixa eu carregar meu chácara aqui agora. E a gente pode tacar cura neles também, né? Agora que eu pensei. Ok, falta só mais três aqui agora. Tem mais um ali, ó. Tô! 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 Ô, meu Deus, eu sou meio cegueta aqui. Eu não sou muito bom em tacar churiquem, não. Você pode perceber aqui. Beleza. Clone das sombras. Nossa, agora foi bastante clone, hein, parceirão? Que isso? Vamos lá, molequeote. Vamos lá. Pisa aí. Ah, eita, né? Desculpa, clone. Não pisa! Eu ia falar pra não pisar, eles pisaram. Mas tudo bem. Ok. É, faltam aproximadamente agora... Ah, a gente derrotou esse. Faltam dois. Faltam dois. A gente precisa derrotar mais dois deles pra gente ficar ultra poderoso. E melhorar as nossas habilidades e aprender jutsos novos. Inclusive, ouvi falar que a gente aprende bola de fogo e muitas técnicas novas. E até a nossa roupa muda. Então, vai ser muito legal, né? Ah, deixa eu ver aqui. Faltam dois. A gente precisa encontrar só esses dois aqui agora. Deixa eu caçar por aqui. Ali! Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Pera um segundinho. Vamos fazer uma armadilha pra ele aqui. Fazer uma armadilha pra ele. Passa aí, filhão! Passa aí, filhão! É nóis! Tchau, tchau! E, rapaz, o cara aguentou. Tancou, filhão? Acabado agora. Acabado aqui agora, meu parceiro. Ok, faltam só um aqui agora. Um bandido que tem nessa floresta que a gente precisa acabar pra gente evoluir o nosso narutão pra um outro estágio, né? Ah, cadê, cadê, cadê? Cadê, meu parceirão? Deixa eu ver por aqui. Deve ter mais alguns aqui. Deixa eu dar uma descolada nesse lugar. Cadê, cadê? Vamos ver aqui. Tava cheio de bandido por aqui, cara. Não é possível que eu não tenha mais... Ali! Ali mais um. Perfeito. Vamos lá. Vou utilizar minhas técnicas todas aqui. Pou! Jutsu! Clonezinhos! Ué! Como é que é clonezinhos que eu não sei, não? Pera aí. Pronto! Clonezinhos! Vamos, clonezinhos! Ataquem, ataquem, clonezinhos! Perfeito, perfeito aqui, parceiro. Perfeito aqui. Acabamos com ele. E agora, vou pegar isso aqui. E a gente só tem que fazer o seguinte. Pegar tudo aqui. Juntar... Ah, juntar não tem como, não. Tá? Pegar isso aqui. E a gente consegue evoluir em 3, 2, 1 e... Ok, ok, ok. Tá legal. Não sei se mudou alguma coisa, mas se deu tudo certo, a gente pode fazer novos jutsu. Caraca! Olha isso aqui, gente. Agora que estamos um pouquinho diferentes as coisas. Olha isso. A gente está aqui com uma roupa diferente do Naruto, no caso a do Shippuden. E está muito da hora. O que é isso aqui na minha mão? Caraca, a gente tem tipo as agulhas do Haku, né? Se não me engano. Olha aqui. Vamos ver se é forte essa agulha aqui. Nem chega lá. Tá legal. Ah, ah, chegou. Chegou no final das contas. E eu tenho aqui uma... Ah, não, velho. Kunai explosiva. Que pra mim é um dos melhores itens do Naruto, cara. É muito legal essa kunai explosiva aqui. Não acredito. Caraca, a gente tem a Gumbai. Que louco. Ah, não. É... Tá... Tá legal. Isso aqui não é... Ah, ah, ah... Ok. Isso aqui é uma réplica. É uma réplica. Olha isso aqui. Dá 4 de dano. Porém, ela parece que tem algum efeito de knockback. Então, assim... Eita. Tá bom. Ela dá 4 de dano, mas até que ela é fortinha até, hein? Que isso. Derrotamos a ovelha. Apesar que a gente tá muito poderoso aqui agora. Agora que a gente tá upado aqui, evoluído. E temos novos jutsus. Como, por exemplo, aqui. Deixa eu ver se tá funcionando agora. Porque antes não tava funcionando, né, gente? Antes não tava dando certo. Vamos lá. Jutsu. Bola de fogo. Nossa. Caraca, que louco. Muito top isso aqui. Vamos lá. Jutsu, bola de fogo. Pum. Tá maluco, filhão? E tem como a gente evoluir mais ainda. E conseguir até o poder destruição planetária, meu parceiro. Exatamente. Devastação planetária, na verdade, né? Deixa eu falar errado aqui, mas tudo bem. Tá. E tem como a gente fazer aqui um jutsu de invocação de parede, se eu não me engano. BCV. Deixa eu ver se funciona. Olha lá. Que isso. Que top, cara. Deu muito certíssimo aqui. A gente consegue fazer jutsu de defesa aqui agora. Ah. Consegue fazer esse jutsu de água também. Olha que legal. Calma aí. É, tá. A gente precisa carregar um pouquinho o nosso chakra aqui pra fazer isso. Mas, calma aí, ó. Tô. Jutsu de água. Ah, moleque. Watch. E tem como a gente fazer também o nosso Shidori do... Do... Falsificado. Olha só. Dá uma olhada isso aqui. Shidori. Olha isso aqui. Caraca. Mas aí, vai soltar e só sai uns passarinhos malucos da cabeça aqui. Tipo assim, não tá funcionando direito esse Shidori. Porém, porém, porém. Porque a gente não é o Sasuke, né? Então não tem nada a ver com a gente aqui. Por isso que a gente não consegue utilizar. E também tem como utilizar o clone da sombra. Aí você fala, Nitrão. Como assim? É o... Na verdade, é o multi-clone da sombra que é o mais poderoso ainda. Calma aí, calma aí. A gente precisa carregar todo o nosso chakra pra isso. Que isso, cara? Ai, meu Deus! Que isso? Que isso? Pula pra... Meu Deus do céu, cara. Que isso? Ah! Eu sei que... Pera aí. Gente, a gente precisa derrotar esses caras aqui pra gente evoluir pra nossa última forma. Porque só com o poder daquele cara ali que a gente consegue a força máxima de... É, a força máxima não. É, a gente consegue aumentar um pouco o nosso poder. Precisa da força dele e derrotar mais um cara. Que a gente consegue os poderes finais do Naruto, entendeu? Essa que é a parada aqui também. Mas, eu queria tentar utilizar o meu multi-clone da sombra. Pera aí. C, B, B, V, B, C. Tá? Nossa! Cara, o problema aqui é a dificuldade de fazer isso aqui. Você tem um exército, meu parceiro? Tem um exército? Pera aí, então. Que a gente também vai ter um exército aqui agora. Calma aí. Ai, meu Deus. Calma, eu tenho que decorar esse juros aqui. É muito complicado. C, B, B, V, B, C. Pronto. Ai, meu Deus. Que isso? Meu Deus do céu. Calma, 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 calma aí. Calmou, calmou. Calmou, filhão. A gente precisa carregar aqui um pouco o nosso chakra primeiramente. Ai, Deus do céu. Mas eles estão... Tão chatinhos esses daqui, hein? Sorte que eu sou um ninja aqui, meu parceiro. Senão eu ia morrer pra eles. Oxe. Tão me atacando como? Como que eles estão me atacando? Que esquisito. Mas tudo bem. Aqui, ó. C, B, B, V, B, C. Ai, meu Deus. C, B, B, V, B, C. Ai, moleque. Pronto, pronto, pronto. Conseguimos. Conseguimos aqui. Ah, legal. O cara atacou um raio aqui no meu bicho aqui. Já acabou com tudo. Aí é complicado, hein? Aí me complica, hein? Ai, meu Deus. O cara é forte. O cara é forte. O cara é forte. Sai fora aqui. Seus monstrinhos. Sai fora. Meu Deus do céu. O cara é maluco da cabeça, velho. Taquei uma explosiva nele ali, meu parceirão. Vou tacar explosiva nesses bichos também aqui. Sai fora, filhão. Sai fora. Meu Deus, vamos matar. Morri. Tá bom, tá bom, tá bom. Se eu não me engano aqui, a gente nasce no último lugar que a gente tava. O que é isso? Opa, tem umas coisas que eu não sabia que tinha aqui não. Pera aí. Eu tenho invocação de lobo e... O que é isso? Terra. Tá bom, bacana aqui. Legal. A gente tem terra aqui agora. Se eu não me engano era pra cá, né, o lugar. É pra cá mesmo, parceirão. É pra cá mesmo. Tá, invocação de lobo. 3, 2, 1 e... Caraca, a gente invocação de lobo. Que top. Vamos lá, vamos acabar com esse grandão aqui. Esse grandão aqui é o chefe deles. Vamos lá, vamos lá, parceirão. Ah, meu parceirão. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, seus pilantra. Pula pra cá, pula pra cá. Vamos ver, então. Peguei, peguei esse aqui. Perfeito. Perfeito. Acabei com esse aqui também. Molecote do céu. Beleza. A gente foi detonado aqui. Porém, a gente já acabou com a maioria do exército daquele pilantra, daquele grandão ali, pilantra. Calma aí. Vamos até lá de novo? Sai fora, sai fora, filhão. Sai fora. Tá, a gente não pode utilizar muito shuriken aqui agora, porque já tá acabando aqui as nossas shurikens. Pera aí, vou acabar só com esse cara aqui, ó. Vou tacar vários shurikens nesse cara aqui, ó. Porque esse cara aqui é pilantra. PVBC. Tá, é pior que eu decorei agora o jutsu. Pior que eu consigo decorar agora, gente. Ok, ok. Toma. Clones, ataca esse pilantra. Caraca, o cara tá louco. Você viu? O cara tá atacando 40 mil poderes em mim ao mesmo tempo, velho. O cara tá maluco da cabeça. Ele ficou doido. O cara pirou. Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Clones? Venha comigo, clones. Calma aí. Cone, mais clones. Ai, filha da mãe. Acabei de fazer os clones. O cara, ele consegue se multiplicar e fazer mais desses? Tá bom, essa aí é novidade pra mim. Eu não sabia não, pilantra. Eu não sabia de sair não. Calma aí, ó. Carregamento de chakra. Carregamento de chakra aqui, parceirão. O duro aqui, ó. CBBVBC. Pronto. Ai, droga. Vai lá, vai lá, vai lá, filhão. Vamos lá. A gente tem que acabar com ele. Não tem jeito, gente. Não adianta a gente ficar aqui, ó. Vai. Sai fora. Ai, meu Deus. Explodiu. Explodiu. Perfeito. Perfeitão aqui. Beleza, beleza, molecote. Vamos tacar aqui, ó. Toma, filhão. Toma, filhão. Boa, 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 boa. Calma aí. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Cara, que dificuldade. É muito difícil derrotar esse cara aqui, velho. Que isso? Ok, ok. Vamos matar ele. Vamos matar ele de novo, parceirão. Aqui, ó. Vamos lá. CVB. Vamos lá, parceirão. CVB. Aqui, ó. Shidori. Vou soltar o Shidori nele. Só o Shidori nele aqui, ó. Shidori. Apesar de ser falsificado. Tá aí, deve dar dano. Não é possível. Tá, eu morri pro meu próprio Shidori aqui, pelo que eu tô vendo. Ah, não. Eu morri no combate com eles ali. Caraca. Tá, eu vou soltar bola de fogo. Verdade. Tinha esquecido que eu tinha esse Jutsu. Calma aí. O bola de fogo deve ser poderoso. CVC. Pronto. Taquei. Taquei o poder aqui, ó. CVC. Bola de fogo. Jutsu, bola de fogo, filhão. Vamos ver se você é forte mesmo. CVC. Toma. Toma, bola de fogo. Cara, esse grandão aqui é forte, esse grandão aqui. Que isso. Cara. Meu Deus. Ele é imortífero, esse grandão aqui. Meu Deus do céu. Tá, eu tive uma ideia. Vamos dar spawn point por lá mesmo? Porque tá complicado ele toda vez até aquele lugar ali. Já entendi que ele é muito poderoso já. Dei spawn point. Pronto. Tá. Agora. Vamos lá, vamos lá, filhão. CVC. Toma, filhão. Toma. Tá desesperado, filhão? Tá desesperado? O cara tá maluco. Ele tá... Sabe que vai perder, tá doido. Sabe que vai perder, tá doido. Isso aqui, filhão. Toma, toma, filhão. Toma. Toma, grandão. Toma, grandão. Caraca. Não consigo acertar ele. O que tá acontecendo? Gente. Não consigo... Ele tá louco. Cara, ele tá doido. Ele tá doido na cabeça. Tá doido aqui o cara. O cara ficou maluco na cabeça. O cara pirou. Calma aí, ó. Jutsu. Bola de fogo. Ih, acertei em mim mesmo sem querer. Calma aí. Pronto. Bola de fogo. Cara... Esse bicho que é imortífero, não é possível? Calma aí. Pum, bola de fogo. Soltei bola de fogo dele de novo. Ok, ok, ok. Tá, eu acho que nessa forma, quando ele tá assim, ele não é atacado, eu acho, esse pai. Ele fica meio que de uma forma meio que semi-imortífero, eu acho. Olha aí. O cara... Olha o que ele faz do nada aqui. O cara fica doido. Ah, aqui, ó. Agora começa a levar ataque aqui agora, parceiro. O que é isso? Ixi, eu tô levando dano de algum lugar aqui, gente. Que nem eu sei o que que é. Toma. Jutsu. Shurikens de água. Caraca. O cara não... Velho. Esse cara é imortífero. Ah, é! Molecote do céu. Detonamos. Conseguimos aqui. Acabamos com o pilantra desse cara. Ok, ok, ok. Tá legal. Bem, teoricamente é pra gente evoluir, só não sei quando... Caraca! Gente, a gente evoluiu já aqui pra forma do modo... Do modo ceninha aqui, não é não? Que top, cara! Calma aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Tem uns botões que a gente pode apertar aqui também, que eu não apertei até agora na realidade. Rapaz do céu! Que isso! Ah! Meu Deus do céu! Olha só isso daqui! A gente nem conseguiu usar o Sharingan aqui, porque é um mod de Naruto, sei lá, não sei porque a gente consegue. É... Temos aqui, ó... Modo... Modo... Mangeki ou Sharingan. E o que eu mais queria de todos, no caso aqui, o modo sábio. Agora quero ver pegar eu na pancada, meu parceiro. Quero ver pegar o Nitrão na pancada. E eu consegui aqui, ó... Olha, a Samerada. E também aqui, ó... Akubiriki Bocho. Eu nunca sei falar o nome dessa arma aqui, é muito complicado. E... Bem, teoricamente, temos os poderes mais fortes... Ah, não, velho. Cara, a gente consegue utilizar aqui agora, meu parceirão, os poderes aqui de um Hokage. Na verdade, a gente tem a roupa de um Hokage, né? Mas... Isso não importa por enquanto. Quero ficar nesse modo aqui, que é o modo que eu mais curto aqui, entendeu? Vamos ficar no modo aqui, ó... Tchuu! Beleza? Modo... Ah, ah, ah... Sábio. O que é isso? Tem um guerreiro aqui, velho. Vou acabar com esse guerreiro aqui agora? Pera aí. Bem, vamos utilizar aqui o nosso Jutsu mais forte de todos. O mais poderoso, sem sombra de dúvidas aqui. O meu Jutsu de Devastação Planetária, que é o que eu falei pra vocês no começo, né? Vamos lá aqui. BCV, Devastação Planetária. Ativar o Jutsu mais poderoso. Magnífico! Bora lá, meu parceirão. Carregamento. Vamos lá pegar aqui, ó. Olha só, levei tudo ali em cima aqui agora. Vai, guerreiro. O guerreiro foi levado pra minha Devastação Planetária. Foi sugado pra lá, no lugar. Já levou aqui. Olha lá, meu parceirão. Olha que top a gente fazendo aqui a Devastação Planetária, meu parceiro. Estamos muito poderosos, muito fortes. Cara, isso aqui é muito sinistro. É tipo um poder de um deus mesmo isso aqui, né? Muito forte. Deixa eu aumentar minha render aqui, ó. Que eu acho que eu não consigo ver formando a pedra ali. Não sei porque eu não tô conseguindo... Ali, ó. Consigo agora, parceiro. Ali, ó. Caraca, olha ali que top, cara. Formando ali a esfera de terra. E o guerreiro, ele tá sendo sugado lá pra dentro, né? Ele tá ali, ó. Tá forçando a barra pra não ir. Mas não adianta, filhão. Não adianta que o poder aqui é mais forte que você, filhão. É mais poderoso que você. E mesmo se não for... Cara, agora que eu reparei. Consumiu meu chácara todo esse poder aqui, né? É um poder muito forte. Que isso? Muito poderoso aqui, ó. Calma aí. Vamos soltar aqui, ó. Clones da sobra aqui. O cara não foi sugado. Olha lá o cara. O cara tá aqui ainda. Ah, não. Ele foi sugado. Cara, ele foi levado lá pra cima. Só que por algum motivo, ele tá aqui ainda. Nossa. Olha isso aqui. Nossos clones tudo com as... Kubrick Cho, né? Bocho. Kubrick Bocho. Caraca, que top. Ok. Eu acho que dá pra libertar ele de lado. Deixa eu soltar uma bola de fogo naquele lugar ali, ó. Vamos lá. É, é, é. Talvez não seja tão fácil quanto eu pensei aqui que seria pra gente fazer isso. Mas olha só a destruição que a gente fez. E isso a gente pode fazer aqui milhares e milhares de vezes aqui com os nossos poderes. O guerreiro tá aqui, ó. Eu queria um outro guerreiro. Eu queria... De verdade, eu queria um guerreiro aqui. Vamos sumonar um aqui então, vai. Sumon. Ferros. Pera, pera, pera. É mouze, mouze. Tem que dar mou... Ué. Ué, achei. Mob. Ah, tá. É monster. Oxi. Como é que faz isso aqui? Cara, eu não sei fazer isso não, gente. Talvez eu tô ficando velho aqui no negócio. Realmente eu não sei fazer isso aqui não. Mas deixa eu fazer o seguinte então aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um então. Peguei esse guerreiro de ferro aqui agora. Beleza, molha-cote. E vamos colocar aqui, ó. Vamos derrotar um aqui que eu queria batalhar contra um, meu parceirão. E depois a gente pode até fazer a devastação planetária de novo. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, filhão. Ah, molha-cote. Você acha que consegue derrotar um ninja, filho? Você realmente acha que consegue derrotar eu aqui, ó? O ninja, nitrão. Olha só. Fala... Ele pode tentar bater em mim. Vamos lá, vou deixar. Vou deixar aqui, filhão. Vou deixar aqui, ó. Opa! Errou, meu parceiro. Errou, filhão. Errou. Opa! Opa! Ah, moleque-cote. Ele entrou aqui a ninja experiente já, filho. Tá de brincadeira? Junte o balde-fogo. Queima aí, filhão. Queima aí, filhão. Queima aí. Vai, vamos, moleque-cote. Ah! Você acha que esse pézinho seu faz alguma coisa comigo? Aqui, ó. Ah lá! Tá preso, tá preso, filho. Tá preso. Bora bater ele aqui, ó. Bate nele aqui, parceirão. Vamos acabar com esse guerreirão aqui agora, meu parceiro. Vem cá, vem cá. Bate em mim, bate em mim, filho. Bate em mim aqui, ó. Ah, vou deixar. Vou deixar bater uma. Vamos, vai. Ah! Nem senti, nem senti, parceirão. Fez cócegas em mim aqui, ó. Ah! Ah, meu parceirão. Doeu pra caramba. Doeu pra caramba aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não pode... Ai! Que isso? Aí! Aí, beleza. Beleza aqui, ó. Toma! Já levou nas costas pra largar de ser tonto, né, filho? Moleque-cote tá achando que é poderosíssimo aqui, ó. Fazer o seguinte aqui, ó. Toma aqui uma kunai de explosivo só de brincadeira. Ah, moleque-cote. Entrou aqui, ó. No modo sábio, filhão. Você acha que consegue derrotar aí, ó? Ih, 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 ih. Errou, filhão. Errou, moleque-cote. Cara, o cara não acerta uma. Não acerta uma, guerreirão. Você não acerta uma, filhão. Tá de brincadeira. Ali aqui, você tá aqui, ó. Último ataque final aqui. Ai! Filha da mãe, o cara... Eita, nós. Eu errei sem querer aqui. Filha da mãe. Calma, calma, calma. Vamos derrotar ele aqui agora, gente. Ai! Que isso? Esse pezão aqui, filhão. Pezão grande isso aí? Que isso? Bola de fogo. Toma uma bola de fogo na cara pra lagar de ser tonto, filho. Vem cá. Me acerta aqui, me acerta. Vamos ver se tu é homem, rapaz. Errou, 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 filhão. Errou. Olha lá, olha lá. Olha lá, moleque-cote. Boa, boa, boa. Tá bom. Caraca, velho. Ali, ali, ali. Beleza. Foi, 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 moleque-cote. Foi, 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 foi. Acabamos com esse guerreiro pilantrão. E agora? Com os seus restos aqui, ó, parceirão. Cadê? Ele não dropou nada, nem... Ah, dropou com o sapete dele aqui, ó. E dropou essa espada dele aqui, que é pra nossa nova coleção. E agora? Pera aí. C, B, B, V, B, C, V. Pronto. Devastação planetária novamente, meu parceiro. E aquele guerreiro tá lá bugadão de novo ainda. Mas mesmo assim, agora aqui, a gente vai soltar outro juts de defastação planetária. E vai sugar aqui o mundo todo com os nossos poderes, entendeu? Que a gente tá muito poderoso e muito forte aqui, entendeu? Agora aqui com a nossa evolução, melhorou muita coisa. Então é isso, gente, olha só, se vocês gostaram desse vídeo aqui, já sabe, deixa aí o seu beijo lá, que é muito importante. Bora se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, ok? E é isso, valeu, falou e nunca desista de seus batatas, ok? Tchau!